Oi pessoal, meu nome é Estarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu quero falar pra vocês como acender o palo santo corretamente. Você já sabe? Olha, é o seguinte, gente. Essa pergunta eu recebo toda semana, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo mostrando pra vocês a maneira mais fácil de acender o palo santo. Eu quero mostrar pra vocês aqui que o palo santo é uma madeira natural, então ele varia de pedaço pra pedaço. Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando como que você pode reconhecer um palo santo de qualidade e também vou deixar linkado aqui no card que eu fiz uma nota de esclarecimento sobre dúvidas provenientes do manejo do palo santo. Então não é uma árvore que está em extinção. E eu quero mostrar aqui pra vocês a melhor maneira de vocês acenderem o palo santo é vocês terem um maçarico, que eu também já mostrei aqui no card de como que vocês fazem a manutenção. E aí vocês vão pegar o palo santo e vocês vão acender a ponta. Então vocês deixam queimar por alguns segundos e vão controlando, porque como é lenha seca, então se você deixar vai pegar fogo em tudo. Então você só quer usar um pouquinho, você só quer usar a ponta. Então você vai controlando pra que esse fogo fique concentrado ali naquela ponta, tá? E aí você põe uma musiquinha, faz uma meditação e vai se concentrando. E tem uma fumaça preta que eu acho que dá pra ver bem que tá saindo aqui. O que que essa fumaça significa? Essa fumaça são os olhos essenciais que estão indo embora. Então ela, não é muito bom você inalar ela. Então o que que você faz? Você mantém uma distância e vai observando a queima da sua madeira, tá? Então você não inala essa fumaça, deixa ela distante, manda o vento levar ela pra outra direção. E aí quando você passa assim mais ou menos alguns segundos, uns 30 segundos, você observa até, ó, não sei se vai dar pra ver aí, acho que não. Mas aqui no meio, assim, os olhos essenciais que estão indo. É muito interessante. E aí enquanto isso você faz a sua meditação. E aí então você pode fazer assim. Aí você já vai tá usufruindo 100% da sua madeira de palo santo, tá? Então o que que acontece? Quanto mais tempo você deixar queimar, mais tempo vai durar a sua brasa. Essa é a conta que você tem que fazer. Então a minha brasa já vai apagar, porque esse palo santo está de excelente qualidade, ele tinha que ter ficado aceso mais tempo. Então, mas enquanto isso, tô aproveitando aqui, ó, que te deu. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês estejam curtindo o canal. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Compartilha esse assunto com quem vocês sabem que gosta e se inscreva. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá certo? Gratidão. Tchau, tchau.